É isso aí galera, então vamos lá, mais um vídeo aí pra série de cálculo de preço teto. Nessa semana fiz ali uma comparação de três fundos de shopping, hoje eu vou pegar um fundo de galpão, tá? Tô refazendo os vídeos dessa série porque a gente teve ali um avanço considerável nas taxas do Tesouro IPCA, que são as taxas que a gente usa de referência pra daí poder fazer o desconto aqui do valor justo, tá bom? Então como a gente teve esse avanço aí muito forte, muito puxado aí por questões domésticas e tudo mais, então tô refazendo ali os vídeos dessa série, beleza? Então hoje nós vamos falar desse cara aqui, Brescão, BRCO11, fundo aí que muita gente gosta do segmento de galpões logísticos. Mas antes, quero pedir pra você dar aquela força aqui pro meu canal, se você não é inscrito ainda, se inscreve aí, deixa o seu like, se você não quiser perder nenhuma novidade, já clica no sininho e eu aproveito pra comentar que na descrição desse vídeo eu deixei alguns links aí que podem fazer sentido pra você. Essa planilha você consegue acessar pelo link que eu deixei na descrição, além disso, você consegue também acessar o meu curso de fundos imobiliários, também tem o link pra minha comunidade de milhas e investimentos, tem o link pra uma mentoria exclusiva comigo e tem também o link pra minha assessoria aqui na XP, beleza? Galera, então vamos lá, dito isto, vamos lá, BRCO11, tô aqui com as informações do Status Invest, esse fato relevante aqui, tá, que saiu essa semana, o fundo aí indo pra vacância de zero, tá? Se você pega o último relatório gerencial, a vacância já tava baixa, já tava em 0,8%, e daí o fundo fez uma nova locação e a vacância foi pra zero, então, golaço, beleza? A gente já vê de cara aqui vacância até 5%, então a gente pode manter, então a gente não tá com risco de vacância aqui, beleza? Então, os fundos de tijolo estão muito ativos, estão ali conseguindo resolver novas locações, estão fazendo gestão ativa, a gente já falou em outros vídeos sobre esse movimento, então, os fundos de tijolo, apesar de estarem sofrendo bastante no preço da cota no mercado, tem conseguido fazer gestante, bastante gestão ativa. Boa, então vamos lá, pegando aqui as informações do relatório gerencial, então vacância, a gente já viu, prazo médio de contratos, tá, vamos dar uma olhadinha no detalhe aqui, prazo médio de contratos, aqui a gente tem os principais locadores aí, tá, os principais locatários, desculpa, do Bresco, tá, então a gente tem Hanequen, a gente tem Magazine, a gente tem BRF, Mercado Livre, Rect, tá, a gente tem empresas BRF, empresas bem sólidas, Grupo Pão de Açúcar, tá, então, ó, a gente tem aqui um prazo médio de 5,3 anos, quanto maior o prazo, mais segurança a gente tende a ter pro fundo, então a gente tem um prazo médio aí, acima de 5 anos, tá, 37% de contratos atípicos, patamar bem interessante. Vamos olhar pra alavancagem, tá, o grau de endividamento do fundo. Quando a gente olha aqui, a alavancagem é muito baixa, a gente tem uma LTV de 1,3%, tá, é o tamanho do patrimônio aqui frente ao patrimônio líquido. Então a gente vê que realmente é uma quantia muito pequena e isso não afeta praticamente em nada aqui a saúde financeira do fundo, tá, então a gente pode colocar aqui a alavancagem de até 10% e daí o nosso prêmio de risco, ele fica ali em 2, que é o nosso patamar inicial. Beleza, vamos agora fazer o fluxo de dividendos, tá, o BRCO, quando a gente olha aqui no Status Invest, a gente vê que ele vem pagando 0,87 centavos ali desde o início desse ano, beleza? Então ele teve ali um pagamento mais alto em dezembro e tudo mais, né, e aí veio pagando 0,87 centavos. Então vamos projetar 0,87 centavos aqui de dividendos. E aí vamos agora usar as taxas do Tesouro 2035 e 45 pra gente descontar isso, tá, somar com o prêmio de risco e a gente descontar. Então no momento que eu tô gravando aqui esse conteúdo, tá, tô gravando dia 31, antes do mercado abrir, 6,76 nos dois títulos. Então 6,76, 6,76, obviamente a média disso aqui vai ser 6,76. Então considerando essa média de dividendos, fazendo a projeção pra 12 meses, considerando o prêmio de risco e a média das taxas do Tesouro IPCA, a gente tem um preço teto aqui de R$119,18 pro BRESCO. E aí vamos olhar o quanto que o fundo bateu nas últimas 52 semanas. A gente teve ali nessa janela o atingimento da máxima histórica do IFIX, que foi 3.420 pontos lá no dia 12 de abril. Os fundos estavam realmente no início do ano muito aquecidos, tá bom? E aí a gente teve um máximo de R$122,70. Quando a gente olha o VP, R$118,91. Lembrando que VP não é a melhor métrica pra dizer se um fundo tá barato ou caro, porque o VP é atualizado a cada 12 meses. Mas beleza, a gente tem um preço teto aqui que tá abaixo do máximo que ele bateu, tá próximo ali do VP. Se você quiser colocar uma margem de segurança de 5%, você vai pra um preço teto de R$113, abaixo do valor patrimonial que tá no status investe, abaixo da máxima das 52 semanas, tá? Mas o que a gente vê é, se você colocar margem de 5%, se você não colocar margem, ainda assim a gente tá com o preço teto acima do preço atual do fundo. Beleza? Então, se você coloca margem, você tem um potencial aqui de alta de quase 4%. Se você desconsidera margem, você tem um potencial de alta de mais de 9%. Beleza? Então, galera, é isso. Porque fique claro, tá? Esse vídeo não consiste em recomendação de compra ou venda do BRCO. A ideia aqui é pegar as premissas e fazer um cálculo de preço justo de acordo com o modelo de gordo, tá? Mas avalia, leia os relatórios, compare com outros fundos. Beleza? Então, era isso que eu queria trazer para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro. Reforça os pedidos que eu fiz no início do vídeo. Deixa aí seu like, se inscreve, clica no sininho. Se tiver interesse na minha mentoria, no curso de fundos imobiliários, na comunidade de milhas e investimentos, na minha assessoria e também na planilha, para você poder usar ela como base para os seus fundos imobiliários, fique à vontade. Os links estão na descrição. Beleza? Galera, então é isso. Obrigado pela atenção. Nos vemos no próximo conteúdo.